Música Que da hora, escritório de Dumbledore, é aquele bagulho que gira, mano, louco Escada, banheiro dos monitores, tem gente aqui, sala do filho Sai daqui seu cachorro Ah, o Fantasminha, mano, esqueci o nome dele Tá, vamos pra sala, ele mandou ir pra sala, visitar a sala comunal Tô aqui na sala comunal já O que tem que fazer na sala comunal? Sala pequena O cara com uma varinha e o Rô, é o Rô? É, eu acho que é, não, não é É, aí sim Maravilha ver você de novo, Tinha Estou tão feliz que nós dois somos colocados na Grifinória Gostaria de ouvir uma extensa história sobre nossa casa com uma biografia detalhada do seu fundador? Por favor, Rô, não, né? É incrível, não é? Menor do que eu imaginava Sensacional, mas posso esperar pra conhecer nossos colegas O irmão dele é da Grifinória também Tinha, será um membro valioso da Grifinória Diferente de você, que já perde tempo implicando com os mais novos Não te interessa? Vou ficar de olho em vocês Desculpa, eu sei que pedi pra seguir o seu exemplo no beco diagonal Mas não deixe que fale assim com você Valeu, Rô Agora me diz que não vai ser a última vez que falo no meu irmão Já teve alguma chance de olhar o seu grade de horários? Sim, você acredita? Herbologia com a professora Sprout É o nome do Pokémon, né? Transfiguração com a professora McGonagall É muito da hora falar esse nome E o que você quer mais aprender? Feitiço, poção ou encontrar meu irmão? Ah, eu quero aprender, né, velho? Eu quero aprender feitiço Feitiço Eu quero aprender feitiço A gente se vê latinha, beleza A gente se vê na sala Na disputa de feitiço Clica aqui Tarefa 2 concluída Lumos Eu vou aprender Lumos? Opa Sala de feitiços Lumos Pronto Já estou na sala de feitiços Clique aqui É um prazer conhecê-lo, professor Flutwick Estou ansioso pela aula de feitiços Você é o senhor 2 Se for como seu irmão, terá um ótimo desempenho Ele era um dos meus alunos mais habilidosos Porém, era também um dos mais rebeldes Você vai seguir as regras? Vou seguir as regras Sou rebelde também, não decidi Eu vou seguir as regras, né, meu amigo? Só estou aqui pra aprender, professor Não quero arrumar nenhum problema Muito bem, senhor 2 Sente-se, por favor A aula já vai começar Beleza Estou sentado Bem-vindo a sua primeira aula de feitiço em Hogwarts Sou o instrutor de vocês Professor Flutwick Prestem muita atenção Nas instruções Tenho nada pra beleza Hoje aprendendo uma magia muito importante Conhecida como feitiço para iluminar Feitiço é útil para lugares escuros Esteja você vasculhando em uma sala sombria Em busca de perigos ocultos Ou tentando encontrar um pergaminho Que caiu debaixo do sofá Lumos Ele falou, véi Até agora não teve muita fala, né Achei isso estranho também Mas ele veio do Lumos Uma hora Beleza Eu tenho uma hora pra fazer o Lumos Vamos lá Agora vejo vocês tentarem Vou explicar pra vocês Conclua as ações pra encher o seu estrela Ou não, tá Eu tenho 16 de energia As ações são o que? Clicar aqui é Observar 3 energias Boa Refletir 3 energias Sussurrar 3 energias Mas eu ganho energia conforme eu gasto energia Entendi O que eu escolho? Energia, diamante ou ouro? Oro Oro é legal Responda a pergunta O que o feitiço Lumos fornece? Luz, tortinha de arbórbora ou água? Luz, né? Pergunta besta O que o feitiço fornece? Genial 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 Precisa ser um gênio mesmo Pra entender que aí precisa de luz Mas tudo bem Vamos lá Agora atentem vocês Lembrem-se Lumos Praticar magia Concentrar-se Ouvir Foi? Terminou? Deu energia? Deu Ainda sobrou 16 Vou pegar ouro Mais ouro Hora de lançar o feitiço Lançar Lumos É um V Lancei o primeiro feitiço em Hogwarts Clã Luz Você deu a luzinha Eita, comemoração estranha O que eu ganho? Ganhei 5 orações Ganhei 25 orações E 5 joias Coletar Genial Muito bem, senhor 2 Foi a melhor executão do feitiço para iluminar Que já vinha o primeiro ano em muito tempo 10 pontos pra Grifinória Yes Agora a aula de poções com o senhor Snape Ele falou isso? Foi a impressão minha Feitiço Ah, beleza Lumos Aí tem os outros Espeliarmos Rictus Rictus sempre Engardinho Leviosa Alohomora Flipendo Tá bom Tem todos os feitiços aqui Que eu vou aprender com calma Clica aqui Eita, eita No meio do caminho Ó, tá mostrando eu indo Que diferente Oh Espere, errou ali? Merula Admita Não posso Diga que eu sou a bruxa mais poderosa de Hogwarts Que isso? É o Malfoy? É impossível Já fiz um monte de lista de bruxas mais poderosas Baseadas em múltiplos fatores Você é a menos poderosa Você é menos poderosa que a McConaughey Eu sou o Sprout Mas em múltiplos Cada um Você é uma das primeiristas como eu Não sou nada como você Enfrentá-la Cada um Enfrentá-la Eita, eu ganhei cinco pontos de alguma coisa Você acaba de ganhar pontos de atributo Há três atributos Coragem, empatia e sabedoria Deixando em paz Quem você acha que é? Tixinha é o melhor bruxo Há, chupa Tá falando do meu irmão Beleza Esse lugar é a Grifinória Quem é você? Merula Snyde Primeirista da Sonserina Melhor bruxo de Hogwarts Ah, ouviu falando dos professores Gagagagagati, gagagati Cala a boca Não quero queira problema Você não tem escolha Provocar, ameaçar Merula Ponderar Merula O que eu vou fazer? Eu vou ameaçar ela Estou te avisando, Melhor Não tente me perturbar nem meus amigos Ah, sai fora, mano Ih, chegou o Snape Snape God Dois Eu já sabia que você arrumaria emprego Professor Snape Melo estava perturbando meu amigo, professor Vá para a aula de poções E agradeça por não ser mandado para a detenção Eita Obrigado por defender e tudo mais Vamos para a aula de poções, vai A aula de poções, porque Preciso aprender Preciso me dedicar para esse jogo A aula de poções Vamos lá Sua primeira aula de poções Jogar pelo seu olhar de espanto Pode muito bem ser a última Diferente das outras aulas Aqui não é lugar Para usos leivianos de varinha E encantamentos mal pronunciados Vocês estão aqui para aprender A sutil ciência E a precisa arte De criação de poções Agustem os sentidos Encantem a mente E mantem a boca feijada Vamos lá Poção para curar furúnculo Bom, eu sei que você quer a perfeição Vamos lá Tem uma treta ali com a Mérula Beleza Mais uma hora eu tenho para fazer essa poção Tranquilo A aula começa Para começar a preparar A sua técnica perfeita Vamos lá então Ele vai mostrar como é que faz Demonstração Está escrito ali Ah, já comecei Fazer pergunta Perguntar na rua Ganhar uma estrela já Vamos conseguir ouro, né Pegar ouro Minha energia está cheia 24x24 Ai, o que eu cliquei? Needs improvement Precisa ser aperfeiçoado Cliquei em alguma coisa errada O que era aquilo? O que era um bagulho? Eu estava clicando na tela E de repente cliquei Girar Vamos vir Pronto Duas estrelas Mais ouro Estou com a energia cheia 24x24 Estou ansioso para vê-los tentar a poção Para curar furúnculo Vamos lá Ah, moleque Ficou todo Todo pimpão Todo feliz Espero que eu consegui Ganhei 10 pontos de sabedoria Nice É porque eu fiquei inteligente Eu fiz uma poção para curar furúnculo Louco Vou começar Talvez dois não sejam absolutamente incompetentes Afinal Funcionou Preparei a primeira poção Parabentinha Em todas as minhas pesquisas Quase ninguém faz essa poção Espero O que está acontecendo? Explosiva? Pum Vai explodir Eita Errado Parabéns Você corou o furúnculo da mesa Olha Ele está me zoando De alguma modo Se eu comprei pior que o seu irmão 10 pontos Para a grifinória Hã? Ah Menos 10 pontos Para a grifinória O que você tem a dizer? As escolhas exigem atributo Ah Tá Para falar que a culpa é sua Menos dois Merola me sabotou Doido Merola me sabotou Tenho certeza que ela me sabotou Ela se sente ameaçada É verdade? Claro que não professor Dois claramente é tão louco Quanto o irmão Que paro de falar do meu irmão? Porra Eu não sou meu irmão Seus chatos De galocha Vamos lá Você deveria saber Com o bisco do meu irmão Poções explodiram Eu certamente sabia Agora no restaurante Respeitados Tá Eu fiz a grifinória A vez que eu perder 10 pontos O que vai acontecer Quando eu voltar para a sala Como não? Estou meio chateado Não queria que a grifinória Perdesse 10 pontos É só o capítulo 3 Vai Setinha a dois Né? Sim Quem é você? Ben Cooper Sou o primeirista da grifinória Que nem você Só queria te agradecer Por ter enfrentado o Merola Quem disse que eu fiz isso? Estava observando lá no fundo do corredor Uma cara estranha Ela me atormentou Ficou me ameaçando Chama de sangue ruim Muito bem Isso é terrível Merola que ser a melhor bruxa Ela te tem que mandar na gente Para provar isso É Manda ela Caçar peido com gaiola Mano Obrigadinho A gente veio por aí É nóis Fale com a Angélica Isso Quem é a Angélica? Não é a televisão, né? Você já perdeu 10 pontos Para a grifinória Estamos em quarto lugar agora O que aconteceu? O que é que? Placar É aqui que você vai acompanhar as taças No final do ano Aqui está a grifinória Em quarto lugar Com 4 pontos? Aô A mina me sabotou, velho E aí E aí Tirou todos os meus pontos? Zoado Sou a monitora Angélica É a função do monitor Manter o violão Considerando o que seu irmão fez Não foi culpa minha Não sou meu irmão Não foi minha culpa no caso Não foi minha culpa Mas ela fez alguma coisa Sem alguma prova De qualquer jeito O Snape já mandou uma carta Para você diretamente Na sala comunal Sério? Eita Embora não prove sua inocência Pelo menos Antes de alguma dúvida Será minha crença Em sua total inconferência Vata depósito de poção E me traga um jarro De lesmas em conserva Talvez devolva Talvez devolva seus pontos Snape Ah Será que eu vou com você? Tinha Ah, cola aí, mano Vamos aí, mano Junto, né? Vamos junto lá, mano Chega aqui, velho Ah, não Meu amigão Meu melhor amigo Que eu acabei Agora não Depois eu atualize Depois eu vejo Meu melhor amigo, mano Meu melhor amigo Não vai comigo Só na carta de exemplo Dizendo que esse é o depósito de poção Pode achar um jarro de lema De levar a presença Mas assim eu vou recuperar Os dez pontos para casa Vamos lá, né? Vamos recuperar os pontos, mano Não consigo ver nada Você fechou a porta, Rô? Não fui eu Ela se fechou atrás de mim Assim que eu entrei Eu acho que está trancada Antes foi títico para iluminar Vamos lá, então Lumos Iluminou Aí chegamos no depósito Porra, esse Um depósito com tentáculo É uma planta mortífera Chamada visgo do diabo Um sonserino dos quarto ano Dos quarto ano Uns sonserinos do quarto ano Me mostraram quando eu cheguei Ah, foi ela Que filha da mãe Ela é sensível à luz Se você for mesmo melhor No feitiço para iluminar Escapar não será um problema Você trancou a gente aqui Além de te mandar Uma carta falsa do Snape Uma falsa carta do Snape Avisi que as coisas Só iriam piorar para você, dois Você jamais deveria ter me culpado Por seu fracasso em poções Algo Já era E agora? Vou ter que lutar contra o visgo? Ai, meu Deus Ele me agarrou Sai do meu pé Tchitinha Temos saído aqui Os ilumos Para deter ele Enquanto abre a porta Criando ajuda Socorro Estamos presos Socorro Beleza Vamos lá Oito horas Eu tenho oito horas Para fazer essa missão Tá Defende-se Doze de energia Vou clicar aqui Não doido Lumos Aí, boa Ah, já deu Quantas estrelas? Duas? Duas estrelas Opa Mais doze Vai acabar a minha energia Chuta, chuta, chuta Lumos Tem três estrelas Tem três estrelas já Ah, eu não tenho mais energia Agora eu tenho que esperar Ah, por isso que eu tenho oito horas Aí eu posso fechar o jogo Esperar um tempo a energia encher Abrir e terminar a missão É Chegamos no ponto onde o jogo trava a gente Como eu falei Todo jogo de energia Ele te trava em algum momento Então você compra com dinheiro Ou você tem que esperar um tempo É assim a vida dos jogos mobiles Bom Esse foi um pouco do Harry Potter Hogwarts Mystery Eu espero que vocês tenham gostado Tô travado aí nesse lugar Se vocês querem que eu continue Com mais vídeos Trazendo a continuidade Dessa história Aí do Harry Potter Deixa aqui nos comentários Que eu vou ler todos Beleza? Espero que vocês tenham curtido Esse jogo Ele tá disponível Tanto pra iOS quanto Android Você pode colocar Harry Potter Hogwarts Mystery É o nome dele Que você vai achar Tanto aí na Apple Store Quanto na Google Beleza? É isso então Muito, 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 muito Obrigado por terem assistido Espero que vocês tenham curtido Mesmo de coração E a gente se vê No próximo vídeo novo De segunda a sexta aqui no canal Valeu É nóis Fui Malakedabra E aí E aí E aí E aí Tchau.